O fim de parlamentar é um instrumento aqui do Congresso Nacional, é um instrumento que reúne parlamentares de forma suprapartidária, ou seja, parlamentares de todos os partidos, e ao mesmo tempo parlamentares que têm uma afinidade, que é a afinidade com a temática. No nosso caso, parlamentares que têm uma discussão, uma vida parlamentar, que têm uma preocupação com saúde pública, que estamos falando de saúde pública, mas que também tem um compromisso de enfrentamento à discriminação e ao estigma. Uma frente parlamentar tem várias funções. Ela dialoga com o próprio legislativo, na medida em que ela levanta todas as proposições, tanto as matérias que nos interessam que elas tenham celeridade na sua aprovação, quanto as matérias que nós achamos que provocam retrocesso e, portanto, não podem ser consolidadas, não podem se transformar em lei, mas ela representa também o poder de dialogar, do legislativo, de diálogo com as outras esferas do Estado. Diálogo com o Ministério Público, diálogo com o Poder Judiciário, diálogo com o Poder Executivo e também diálogo com a sociedade civil. Então, a frente é um instrumento para que nós possamos agregar parlamentares dos mais variados partidos que tenham interesse em fazer um enfrentamento ao DST, HIV e AIDS e que possam dialogar tanto com o próprio poder legislativo, com as matérias que dizem respeito ao tema, mas também dialogar com os outros poderes do Estado e, particularmente, com a sociedade civil. É um instrumento muito importante e é um instrumento que possibilita a participação muito ativa da sociedade civil e a participação, a sua participação, a participação de todas e todos nós. Nós temos algumas metas para este ano. Uma delas é enfrentar o estigma e o preconceito. Isso é absolutamente fundamental. Até porque, se nós falamos de ciência e de políticas públicas, nós estamos falando naturalmente de enfrentamento ao estigma e ao preconceito. Outra é a questão dos recursos. Recursos para o enfrentamento da OADST, HIV e AIDS em todas as esferas, ou seja, nas três esferas, seja municipal, estadual ou federal. Essas são metas. São metas que a frente vai perseguir. Mas, fundamentalmente, a frente tem que ser algo dinâmico e ela só vai ter sucesso se ela for democrática. Se ela puder fazer diálogo com todos esses poderes, se ela puder dialogar de forma muito intensa e muito estreita com a própria sociedade civil. Nós queremos, inclusive, a participação bastante ativa de todas as pessoas que convivem ou que vivem com HIV e AIDS, na perspectiva de que nós possamos desenvolver o protagonismo. Penso que, se a gente conseguir a intersetorialidade, a transversalidade da política de saúde, cada dia tem que ser mais transversal, porque diz respeito à qualidade de vida e à felicidade. A felicidade significa respeitar os direitos e os direitos vão ser não respeitados por um conjunto de políticas públicas. Segundo, a territorialização. E terceiro, é o protagonismo. Para que todas e todos possam arrancar o estigma ou preconceito que, muitas vezes, é internalizado por quem é vítima do próprio preconceito. Possamos construir uma sociedade que nos acolha por inteira, com todas as nossas canduras e também com as nossas diaburas. Obrigado. 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 Obrigado.